Vou pegar desse lado aqui pra ver se vai melhor, se dá pra ver melhor. Eu não vou entrar não, que só tem lama mesmo. Mulher, tu tá vendo? Morrendo de sede com tanta água aqui, mulher. Bebe água, mulher. Vem. Vem de onde? Corre, corre, senão eles fogem. O que é isso? Sei lá, que bicho é isso. O que é que dá? Mamãe, o que tu tava fazendo ali junto com os peixes? Os peixes te comem, bastarda. O que é que nós vamos tratar? Pra poder degustá-lo.